Olá, gente! Não sei se vocês observaram que o Lula está sendo cobrado não por aquilo que ele falou no Jornal Nacional, mas por aquilo que ele não falou. Aliás, ontem, a Renata Vasconcelos insistiu nisso. Agora, o interessante é justamente, sem insistir, com a única pessoa, o PT, na verdade, Lula e Dilma, que utilizaram a lista triplice para o PGR, para escolher o Procurador-Geral da República, os próprios procuradores. O Fernando Henrique não fez isso. O Bolsonaro, agora, inclusive, utiliza um para a comunhão de chacra dele. A mesma coisa foi o Temer. Quer dizer, o Lula e a Dilma utilizaram, que também não é garantia de nada. Mas acabamos de ver o Janot, TCU, dando um ferro nele, junto com o Dalagnol, por uso indevido de dinheiro público. Fora que ele foi um dos caras que estavam dentro daquela armação que o Moro montou, a atitude criminosa do Moro de gravar a Presidência da República em qualquer outro lugar. Ele seria ou fuzilado ou estaria preso, que aquilo não se pode fazer. A gravação era criminosa. Ele já tinha passado, inclusive, o tempo. Ele poderia ter até gravado, mas repassar aquilo para a mídia, por acaso, foi a Gol. Esse processo todo se deu dentro de um contexto que simplesmente colocou o Ministério Público na Berlinda. Então, nem pode ser de um jeito, nem pode ser de outro. E o Lula falou simplesmente que vai ter que sentar com os procuradores e discutir qual a melhor forma. Você não pode ser um Janot, que foi escolhido pela lista FIPS, e muito menos um Aras, ou um engavidador-geral da República lá, o Brindeira, Fernando Henrique. Então, é um impasse que o Ministério Público tem que resolver. Não pode ser ele o problema. Ele tem que ser solução. Sobretudo do ponto de vista da legalidade, da honestidade. Porque eles trabalham muito em cima disso aí. São representantes da sociedade. Não pode ser representante de um grupo que domina o Ministério Público, que acaba sendo entre eles ali. E, muito menos, você colocar a partir, virar babar do Presidente da República. O que a gente assiste agora, como assistiu com o Fernando Henrique Cardoso. Em Parker, o Temer, por exemplo, ele pegou o terceiro, não sei, segundo ou terceiro da Dodge. Não obedeceu nada disso. Só Lula e Dilma. E Dilma, a gente viu o Janot, como trabalhou com a Lava Jato. Que tipo de serviço que ele fez. Bom, eu queria antes pedir para vocês darem um like. Aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam no canal. Compartilhem. Ajuda demais a gente. Outras pessoas verem entrar aqui no canal e participar. Pá, que é antropofagista. Meu nome é Carlos Henrique. E aqueles que puderem, embaixo, ter o número de pix da conta. Contribua. Acima de um real, qualquer valor ajuda imensamente a gente. Não está fácil trocar o blog. A gente aqui não é a jovem pix. Que vem lá da SECOM do Bolsonaro. O dinheiro que cai ali para os caras. Teria opinião favorável ao Bolsonaro. Que é a coisa mais patética do mundo. Entendeu? Que é outra estratégia que ele utilizou hoje para tentar ver se tirava o brilho da estrela do Lula. Jornal Nacional do que só se fala disso. E ele foi fazer aquela entrevista combinada com aquele monte de paspalho. Paspalho. Negócio assim. Esse cara pode ser até um puxa saco. Recebe para aquilo ali. Hoje de manhã eu vi o comentário. Os comentários. Vou falar um pouquinho sobre isso. Os comentários desses camaradas. Da jovem pix. Fazendo uma resenha sobre a entrevista do Lula. O negócio do Rodrigo Constantino que não existe. Ainda mais quando a gente lembra do que ele falava do Bolsonaro antes de cair aquele dinheirinho do pix na continha dele. Quer dizer. Então. Augusto não está na mesma coisa. Metiu o Paulo Bolsonaro. O dinheirinho também faz cada milagre. Como dizia o Nelson Rodrigo. O dinheiro compra até amor verdadeiro. Mas vamos voltar a esse assunto da PGR. Que o Bolsonaro também está especulando. O negócio de Ina ou isso. Tudo cascato. Possivelmente ele não vai. E se vai também não vai falar nada. É um cagão medroso. Entendeu? O cara está entre a cruz e a caldeirinha. Porque não sabe o que faz da vida dele. Ele estava até com o filho dele na Jovem Pan. Eu já achei medo do moleque ser preso. E voltou a falar de novo de Marielle. Que ele era vizinho. Tudo isso aí é uma nuvem no ar. Porque ele não falou. Ninguém tinha falado nada disso. Bom, mas voltando aqui a essa questão do PGR. Ninguém até agora dos três. Dos três entrevistados. Bolsonaro não foi cobrado sobre o PGR. Ciro não foi cobrado sobre o PGR. Só o Lula. Se ele vai ou não manter o que ele tinha feito. Por que justamente com quem seguiu a norma do próprio Ministério Público? O conceito deles. Se o Presidente da República tem autonomia, autoridade para escolher quem ele quiser. Como faz o Bolsonaro? E não tem nada fora da lei nisso. Entendeu? O que a gente espera é que o cara tenha autonomia. Que parece que não tem. E essa situação deu uma promiscuidade absurda dentro do Aras trocando telecoteco com comerciantes, com empresários golpistas. Isso aí é um negócio absurdo. Já era para ele ter saído há muito tempo. Não sei como é que o Ministério Público vai resolver um problema deles. Aliás, o Ministério Público com cada pepino para resolver isso. O Dalagnol adiara, 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 adiara aquele negócio do julgamento lá do Powerpoint até ele não ser penalizado por aquilo ali. Ou seja, tudo o que ele falou a vida inteira foi justamente o que ele fez. Foi jogando, empurrando com a barriga o negócio. Depois o Ministério Público manda uma nota. Isso aí envergonhou a história do Ministério Público. Mas fez do que ele queria na época. Envergonhando ou não, foi um desastre que eu diria. Péssimo para a sociedade. Então a Renata Vasconcelos e o Bonner cobraram isso do Ciro e muito menos do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha que ser muito cobrado. O Ciro ainda não foi presidente. Mas essa relação do Aras com o Bolsonaro é um negócio que chama a atenção do país inteiro. Bateu na mão do Aras, ele sabe que ele vai engavetar. Como engavetava o brigadeiro lá. Entendeu? O brindeiro lá do Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo sabia disso. Engavetador-Geral da República. Todo mundo chamava. Quer dizer, então o Lula que iniciou isso, manteve isso nos mandatos dele. A Dilma seguiu essa linha. Eles estão cobrando de quem fez a coisa que eles acham que seria bom. Eles vão cobrar de quem que não fez. Ou quem ainda teria a possibilidade de vir a ser presidente da República. O Ciro possivelmente não vai cobrar isso da Tebit. Talvez até agora. O pessoal está reclamando também. Cobre-se da Tebit. Sei lá de quem vai lá mais na entrevista com eles. Mas era isso que eu queria falar.